o pessoal que faz entrega de delivery e tudo mais eles é o aplicativo para de funcionar porque fica perigoso escorregadio é muito comum congelar as calçadas então a gente tem que tomar bastante cuidado o 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